Olá pessoal, Paulo Renato da Oliveira Contabilidade, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com o meu amigo Altair Alves, que veio lá de São Paulo para visitar aqui o nosso escritório e aproveitar aqui para extrair o máximo de conhecimento da Altair, né Altair? Não é todo dia que ele está aqui, então eu tenho que aproveitar. Altair, eu quero trazer uma dica aqui importante para esse empreendedor, aproveitar o seu conhecimento, sua expertise aí nessa área de empreendedorismo, para esse empreendedor que está começando agora o seu negócio ou também tem um sonho de começar o seu negócio, fica atento aí que essa dica vai ser importante, pessoal. Ele tem um sonho de começar o seu negócio mas não sabe o que fazer ainda. O que esse empreendedor está aí? Ele tem que se preocupar para que o negócio dele dê certo. Você fala tanto no canal todo dia você está falando aí com a gente que o índice de mortalidade das empresas é muito grande. Sim. E mais ou menos 20% hoje, né? Fecha no primeiro ano. Fecha no primeiro ano. O que esse empreendedor tem que fazer? Tem que se preocupar, porque se ele não se preocupar com isso, ele tem grande chance de ficar entre esses 20% que morrem no primeiro ano. Legal, Paulo. Primeiramente é um prazer muito grande estar falando com você aqui mais uma vez, falando para o teu público, né? Que são também empreendedores. Bom, Paulo, é o seguinte. Eu tenho falado muito realmente sobre esse assunto, tenho estudado bastante sobre esse assunto e a gente sabe que a base de mortalidade das empresas hoje é a falta de planejamento, gestão e a mentalidade do empreendedor. Mas para o empreendedor de primeira viagem tem que pensar o seguinte, ele tem uma curva de aprendizado, né? Ele tem uma curva de aprendizado quem está empreendendo a primeira vez e ele precisa minimizar essa curva de aprendizado para que ele possa chegar no objetivo dele o mais rápido possível. Porque a vida do empreendedor, Paulo, é assim, é cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta até ele conseguir andar. Reconstruir o teu dinheiro. Isso, até ele conseguir andar. E assim, ele tem que fazer isso muito rápido, porque pode ser que de cair e levantar, cair e levantar, ele canse e não queira nem mais andar. É verdade, é verdade. Então assim, ele precisa agir muito rápido. E o que ele precisa fazer para ele não cansar de cair e levantar e chegar logo no objetivo dele? Primeiro, você precisa conhecer muito bem a área que você vai investir. Ou seja, você vai montar um negócio, eu dou muito exemplo da padaria, né? Você vai montar uma padaria, por exemplo. E você tem uma estrutura muito pequena, você, mais um padeiro, mais uma ou duas pessoas. Se você não sabe fazer pão, o risco, por exemplo, desse padeiro te deixar na mão e sair e você ficar com o teu negócio sem vender pão, porque você não tem outro profissional, é muito grande. Então o mínimo que você precisa saber é como eu faço pão. Dominar o negócio. Dominar o negócio, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa entender separar suas despesas pessoais e empresariais. Ou seja, eu vou viver desse negócio nos primeiros meses? Eu vou precisar tirar dinheiro desse negócio nos primeiros meses? Eu tenho que ter um capital giro que vai poder pagar as despesas da empresa, os custos fixos, os variáveis e um capital também que eu vou poder tirar como um prolabórico, que é a minha despesa fixa que eu tenho lá na minha casa. Então assim, se eu preciso do negócio, isso precisa ser calculado. Porque tem muitas empresas que têm um bom negócio, têm uma boa estrutura, porém não tem capital financeiro, não tem capital financeiro para tocar os primeiros meses até ele poder ter um ponto de equilíbrio, certo? Perfeito. E o ponto de equilíbrio é o quê? É onde você fatura e o faturamento já dá para pagar as suas despesas. Perfeito. E o terceiro ponto que eu acho extremamente importante é investir em relacionamento interpessoal, assim, entender um pouco mais essa questão de gestão de pessoas, porque principalmente a pequena empresa, ela não tem uma estrutura muito grande, não tem benefícios muito grandes para poder dar para os colaboradores que estão entrando nessa pequena empresa. e o relacionamento que você tem com essas pessoas mais próximas, o relacionamento mais de perto, é extremamente essencial para que você crie um bom relacionamento, crie um bom ambiente de trabalho e essas pessoas também possam dar o seu melhor e possa ajudar você nesse início, que realmente é muito desafiador, ter bastante resultado. Então assim, basicamente isso, é você entender um pouco, entender bem operacionalmente do teu negócio, controlar as finanças e ter um bom desenvolvimento de relação pessoal. É o tripé base para ele não correr o risco de entrar nos 20%. Justamente. Muito sucesso! O Altaí, pessoal, é o diretor da Soluzone Contábil e eu quero aproveitar para convidar você a conhecer o trabalho da Soluzone, que tem sido uma grande parceira da Oliveira Contabilidade, lá em São Paulo e a gente aqui no Rio de Janeiro, apanhando eles também. Então, entre aqui no link que está aqui abaixo para conhecer o trabalho da Altaí Alves, tá? E não deixe de participar também conosco, no nosso canal, que nós estamos aqui junto com a Altaí também para construir aqui grandes bases de conhecimento para que você venha a ter muito sucesso. Altaí, te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço. Paulo, pessoal, não deixa de se inscrever no canal e de ativar a notificação, porque você se inscreve no canal, ativa a notificação e toda vez que o Paulo tiver uma dica como essa, você vai ser notificado pelo YouTube que tem uma nova dica do Paulo da Oliveira Contabilidade e com certeza vai agregar muito conhecimento. Paulo, é um prazer muito grande. Meu amigo, muito obrigado. Pessoal, estamos juntos aí. Muito obrigado, pessoal. Muito sucesso para vocês. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Abraço. Música 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 Música